Boa! Poderosa! Quem sabe um dia seja poderosa também. Dona Vanessa! Oi, Dona Vanessa, tudo bem? Boa tarde! Vocês estão procurando uma empregada? Estamos, querida, mas eu acho que você não é bem o perfil, sabe? Meu perfil é perfeito. Olha isso aqui, minha filha. Desculpa, minha filha não, minha senhora. Posso entrar? Claro, obrigada. Aonde que é o teste? Tá bom, querida. Vem comigo, vem. Não, tá bom. Opa, boa tarde, meu patrão. Então, querido, esse ser humano apareceu aqui na porta de casa querendo fazer uma entrevista. Aí, tá? É claro, vamos lá. Então, querida, qual é a sua experiência? Com que você já trabalhou? Ah, já trabalhei com várias coisas. Tá, por mim não, Ronaldo. Não custa nada, né, amor? Ai, Ronaldo? Sério? Ronaldo? Prazer, Breton. Ronaldão. Depois que der errado, não diga que eu não te avisei. Não tô acreditando nisso. Só o Ronaldo, só o Ronaldo. Ei, dona Vanessa, dona Vanessa. Com licença, será que eu posso tirar hoje o dia de folga? É porque tipo assim, quero comemorar que eu fico do outro lado, fazer até um. Ludinha, tô achando que você é muito cara de pau pro meu gosto, tá? Ah, né? Que folga o quê? Tá pensando o quê? Tá, tudo bem. Eu decidi dar pra vocês uma... uma palhinha. Pobreza pega. Pega. Pega com sarna. Pega. Pobreza pega. 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 Ei, 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 pra trabalhar aqui tem que usar o uniforme. Minha avó ia mais uniforme. Perfeito. Olha só, vou mostrar só um pouco da minha mansão pra vocês, tá bom? Não exagerem, para. Vem, vem. Aqui, ó, tem flor rosa na minha mansão. Ai, sim, gente, eu tô rindo, mas é o quê? Ei, garçada. Ó, olha isso que tem. Eu vou saber o que a senhorita tá fazendo, que eu não tô entendendo. Tá torto isso aqui, hein, patroa? Ai, cadê sua touca? Ih, gente! Hum, caiu! Engraçado, parecia que você tava mexendo no celular. O que é isso aqui? Oi, senhor. Tô no horário de almoço, graças a Deus. Horário de almoço? É, moço. Seis horas da noite? Eita, horário de janta. Sei lá, vou varrer a casa. Parar tudo com a minha banheira linda, maravilhosa. Esse é o meu banheiro, hein? Ajudar a lavar a saúde. Ei, 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 ei. Minha filha, você já tá mais de uma hora varrendo. Tem uma pilha de louça pra você lavar. Louça? Ai, dona Vanessa que me perdoe. Não, ó, essa minha unha aqui, dona Vanessa, com parceria no Instagram, entendeu? É impossível a nossa unha. Quebra. Impossível, né? Impossível, né? Eu tenho cara de lavadora de louça. Essa mulher, ela me paga. Louça Rita! 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 O que você não tá fazendo aqui, garota? Tá defecando o senhor. Dá licença, dá licença. Ai, fala sério. Ai Jesus, que isso, meu Deus, que que isso, não, 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 hoje não é o meu dia, meu Deus. Ronaldo, 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 até você, até você, você vai mandar essa garota embora agora, você vai mandar, ela que fez isso ai, poxa Ronaldo, ta legal né, ta linda. Tá tudo bem por aqui? Ai, que susto, meu Deus, achei que eu tava sozinha, caramba, tá tudo ótimo, seu Robertão. Não, Ronaldo. Ai, desculpa, Ronaldo. Não, só Ronaldo. Tá, Ronaldo. Precisar de alguma coisa é só chamar, tá, a gente tá lá embaixo. Tá bom, obrigada, seu Ronaldão. Queridinha, tá achando que eu sou boba, é? Eu sei muito bem que foi você que fez isso daqui comigo. Que acusamento. Não precisa de Ronaldão não, garota. Você está demitida. É o quê? Demitida. Eu decidi. Licença, seu Ronaldo, eu tô entrando. Olha, dona Vanessa caiu na piscina. Como assim, menina? Ai, deixa eu te explicar como aí foi. Ela pegou e... Oi, Ronaldo. Ronaldo. Não é nada disso. É sim, Ronaldo. Aonde que é o teste? É claro, vamos lá. Não, sem olhar pra câmera. Olhar pra mão e pra mim. É claro, vamos lá. Ele continua. Que nervoso, cara. Olha, eu já fiz várias coisas. Eu já gravei fotos. Eu já gravei fotos. E, tô na manga. E... Para Vanessa. Eu não consigo abrir o olho, gente. Eu não consigo. Toma. Todos nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui. Isso aí vai pro making of. Vem, vem, vem levando. Ai, gente, sério. Eu me afoguei. De verdade. Ai, gente. Gente, tá chovendo. Se inscreve no canal da Amanda. A Joyce não gravou. Pode, a pessoa. Gente, não, gravou. É que eu chovo. Glavou, né? Glavou, né? Glavou. Já sabe quando... Tem água queimba. Tadinha. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri